Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos bem-vindos. Obrigado por você abrir as portas à sua casa para rezarmos juntos, meditar a Palavra de Deus. Obrigado a você que é inscrito neste canal de evangelização. Se porventura ainda não é inscrito, inscreva-se gratuitamente, clique ali nesse quadradinho vermelho onde diz inscrever-se, clica ali e siga os passos e quando aparecer que você já está inscrito, ative também a sinetinha que aparece logo do lado para você não perder mais nenhum dos nossos programas. Sempre meditamos a Palavra de Deus e também rezamos o terço a partir das 7 horas da manhã ao vivo. Vamos juntos rezar? O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 6, versículos 17 e do versículo 20 até o 26. O texto diz assim, Naquele tempo Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vós odiarem, vós expulsarem, vós insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das bem-aventuranças, nós podemos traçar um paralelo. Daqueles que são bem-aventurados, mas também daqueles que têm a sua fartura agora e passarão por dificuldades. O evangelista Lucas faz a introdução do texto de hoje, dizendo que Jesus estava na montanha com os discípulos e desce para um lugar plano. Aqui já é uma realidade importante de ser entendida. A montanha é identificada na palavra de Deus como esse lugar do encontro com Deus. Então Jesus está ali na montanha com os discípulos, rezando. E eles descem da montanha e permanecem no lugar plano. Descer da montanha é colocar-se junto com o outro. Não numa posição de superioridade, mas de igualdade. Por isso a planície. A planície é identificada por essa igualdade. Então eles que estavam rezando, descem agora com o coração repleto de Deus e se unem àquele povo. Um povo sofrido, um povo que estava angustiado, um povo que até mesmo passava fome. E é por isso que Jesus ensina a partir das bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? Bem-aventurados é como se dissessemos felizes. Então os bem-aventurados são felizes. Por isso Jesus diz, Bem-aventurados, agora vocês que estão passando por essa situação. Porque logo em seguida vai acontecer a transformação na vida de vocês. E a primeira parte do Evangelho vai falar sobre aqueles que passam necessidades e a segunda parte vai falar sobre aqueles que têm fartura. E aqui nós vemos que as coisas acontecem como que num ciclo natural. Não é Jesus que está dizendo, Ah, agora você tem, logo em seguida você não vai ter. Não, não é por causa de Jesus. Mas é algo natural que acontece na nossa vida. Aqueles que têm pouco são abençoados por Deus, se não aqui na terra já, mas na eternidade com certeza. E as pessoas que têm fartura passarão necessidades, se não aqui na terra já, mas com certeza na eternidade. Lembram daquela parábola do rico e do pobre Lázaro? Enquanto um tinha a fartura aqui na terra, o outro teve a fartura na eternidade. Você já recebeu a recompensa aqui na terra, diz o nosso Deus, aquele homem rico. Enquanto Lázaro, ele recebeu só as coisas ruins na terra. Agora, ele vai gozar das alegrias eternas, a fartura da eternidade. Por isso nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Jesus não está falando do número de posses, de bens que nós temos, mas desse apego ou não das realidades do nosso coração. Nós podemos ser muito pobres tendo muitos bens, pobres de espírito. Assim como tem gente que é pobre de espírito e pobre também financeiramente. Então, o fato de nós termos ou não é relativo. Porque tem muita gente que é pobre de bens, mas vive tranquilamente. É feliz com aquela realidade. Poderia ter mais? Até que poderia. Mas se tivesse mais, quem sabe não seria tão feliz como essa situação que está vivendo. É rico em espírito. É leve. É bom estar com essas pessoas. É agradável. A pessoa é uma pessoa leve, não fica falando mal de ninguém. É uma pessoa leve, é agradável, ela ri. E muitas vezes nós estamos com pessoas que têm posses, mas são um peso de convivência. São chatas, é ruim ficar junto dessas pessoas. Claro que também existem pessoas que têm posses que são muito agradáveis. Então, por isso que eu digo, são situações relativas. Nós precisamos ver como nós estamos alimentando o nosso espírito, a nossa alma, como está a nossa espiritualidade, como está a nossa busca de Deus. e é isso que vai determinar a nossa vida. Por isso, que nós possamos hoje, nesse domingo, aceitar esse convite de Jesus para sermos felizes, ser ricos espiritualmente, que nós possamos focar naquilo que de fato deve ser analisado, pensado e vivido e deixar de lado as situações que nos prendem a realidades terrenas, passageiras, transitórias. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo para você e para a sua família. Não esqueça de participar também da Santa Missa. E até o próximo programa.